De onde você vem? Como é que começou a tua história? Eu vim de Pernambuco, vim pra São Paulo em 1997, né? Voltando antes, eu sou filho de agricultor, meu pai e minha mãe são agricultores, meu pai planta até hoje, eu era agricultor também, no plantio do abacaxi. Ele planta abacaxi orgânico, é muito bom. É, isso tudo no interior de Pernambuco. No interior de Pernambuco, a gente não tinha, nem vizinho nós tínhamos, nós somos do sítio, nós somos o matuto do mato, o bichinho do mato lá mesmo, que saiu do meio do mato, que não tinha energia elétrica, fomos criados a luz de candeeiro. Jura? Juro. Não tinha energia elétrica? Não, nem tinha televisão, não é por isso que saiu tanto menino. Tanto filho. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube, tem vídeo todo dia, você vai amar. Tamo junto.